E hoje eu vou mostrar um novo casal raro que eu dou nela e vamos lá, o nome dela é Emma Ela é um unicórnio Vamos já dar um banho nela, porque ele está tão infeliz Para um cavalo lindo, tem olho rosa, sempre que seu unicórnio eu consegui domar um Pronto É meu primeiro cavalo que eu dormi E aqui, no lado 7, já tem como um... Aqui Olha só como esse cavalo, que bonito Tem que pegar mais Mais um, vou começar a ser na corrida Quando tiver na corrida com ela, eu volto com vocês, fui Pessoal, a corrida já vai começar Tá gravando? Tá Vamos lá E você vai ganhar essa corrida Vamos lá É isso Tchau 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 Tchau